Música Olha, eu vejo como muito importante, né, o momento de você voltar a esse debate que é importante porque, como você mesmo disse no Congresso, a contra-reforma está acontecendo, né. Então é importante principalmente para a juventude que ela reconheça esse processo exatamente como está sendo feito, né, e qual, o que está por trás disso, né, nós aqui em Minas Gerais fizemos recentemente, né, estivemos atuando no plebiscito popular pela Constituição da Reforma Política, né, atingimos quase 8 milhões de votos em todo o Brasil, então essa é a importância de você estar dando uma outra conotação e outra perspectiva em relação à política no país. Você muda todo o sistema para poder mudar essa forma que está sendo colocada hoje em dia, né, maior participação das pessoas, maior participação da juventude, das mulheres, dos negros, assim que a gente vê a perspectiva dessa forma. Música